Chegou a hora da gente conversar sobre essa data tão importante e que muitas vezes passa em branco com quem tem pets ou ao mesmo tempo as pessoas se empolgam, aí vão nas empresas, acabam se dedicando a tanta coisa interessante que aparece para os pets. Mas hoje, nesse dia, a gente vai conversar com o seu Williams, na verdade Robert Carlos de Moraes, que é conselheiro regional de medicina veterinária do Piauí e que vem hoje conversar com a gente sobre esses desafios e também tendências do mercado quando o assunto é cuidado com os pets. Abrir os olhos das pessoas relacionadas a esse assunto e até mesmo o próprio meio, né? Porque todo dia vem chegando muitas novidades, mas talvez o próprio mercado, as próprias pessoas estejam fora de tantas novidades que vêm acontecendo, né? É sim. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui explicando sobre o dia do veterinário, né? Que hoje é uma data importante para nós e estamos todo dia à frente dos cuidados do ser humano, do pet e do meio ambiente. Então, os cuidados que a gente fala, as tendências que está tendo e manter a excelência dos atendimentos, né? Que a gente está tendo no Interesina, tem muitas empresas abrindo e com excelência tem vários veterinários especialistas em todas as áreas. Então, isso vem desde a década de 80, né? Quando a indústria pet começou a fabricação de rações. Na década de 90, vi o nicho de que o animal deixou de ser aquele animal de quintal, passou a habitar dentro da casa e passou a ser melhor estudado. E com isso, apareceu mais dois novos nichos, que é o que a gente chama Pet Care, que é a indústria de higiene e equipamentos, né? O animal. Pet Vet, que é a medicação que também foi lançada. E foi melhorada a parte da indústria alimentar, porque hoje temos todo o segmento de veterinário, pelo menos veterinário que eu atuo, tem alimentos para animais cardíacos, para animais que têm problema de pele, gasto intestinal, obesidade, diabético. Então, a evolução se aconteceu pela necessidade do pet, pelos estudos que aconteceu nesses últimos 40 anos. Então, o desafio hoje é manter a excelência e buscar novidades para os tutores e principalmente para os pets. Porque tem muitos produtos e muitos lançamentos aí afora, nos Estados Unidos, França e na Europa, que demoram a chegar até nós. Até a importação é difícil, mas a indústria brasileira está procurando, está buscando inovar para melhorar o dia a dia dos pets, não só dos pets, mas em toda a área, a gente chama da cadeia que nós atuamos, né? Que é bem ampla, né? O médico veterinário não atua só em clínica de pequenos animais. Tem a inspeção de carne, de leite derivado, de peixe, né? E leite derivados na zoonose, enfim. Então, nós estamos nos preparando, né? Para também proteger os pets e os tutores também dos mais profissionais, né? Quando o senhor fala assim, a gente chama a atenção também da população relacionada aos desafios também, né? Porque, assim, tem muitas informações que às vezes os próprios tutores acabam não recebendo, às vezes não tendo essa informação toda. Por exemplo, antigamente a gente imaginava que um pet não tinha uma qualidade de vida tão grande e não ficava tanto tempo ao lado dos seus tutores. Hoje a gente vê que os pets estão ficando mais tempo na terra ao lado dos seus tutores. Sim. Com o avanço da medicina veterinária, trouxe benefícios para o pet. Como? A prevenção hoje, que são vacinas boas, verbifos, né? Às vezes você faz uma cura de cirurgia, dá uma sobrevida para aquele animal. Então, isso a gente chama que foi o nosso ápice, que é o que? Todos que estão nessa cadeia se especializam, teve a especialização dentro da área, para quê? Para dar qualidade de atendimento e vida para o pet. Engraçado que o senhor comentando dessa forma, a gente vê que realmente esse avanço tem sido muito grande e que as pessoas têm se atentado mais nesses cuidados, né? Elas estão mais atentas. E o que chama bastante a atenção também foi o crescimento de empresas que passaram a mostrar para o tutor que aquele pet dele precisa de um cuidado diferente do outro pet. Antigamente, a gente observava que existiam mortes dos pets que as pessoas nem identificavam por que eles tinham morrido. Hoje a gente vê que tem toda uma parte de exames, tem a parte laboratorial, a gente sabe que são vários tipos de doenças que os pets acabam tendo tanto igual ao próprio ser humano, né? Só que com um diferencial. Eles são pets e eles têm um cuidado diferenciado. Outra coisa que me chama bastante a atenção é que tem algumas raças que sofrem com alguns problemas de doenças, né? Sim. E que muitas vezes não se passavam em branco. E hoje a gente vê que tem remédios que pets passam uma vida inteira, tem uma duração de vida, graças a Deus, longa, que antes não acontecia. Verdade. Hoje, por exemplo, nós podemos citar os cardiologistas veterinários, né? Nós temos hoje pessoas do diagnóstico por imagem aptos a fazer ecocardiograma, fazer eletro em cães, detectar o problema no coração do pet e passar uma medicação adequada. Com isso, ele vai ter uma sobrevida, né? Cinco, seis, sete anos ou mais. Antigamente, como você falou, a gente não fechava o diagnóstico. A gente não tinha, a gente não ficava preso à hipótese, ah, será que foi isso, foi aquilo? Mas hoje não. Teresina hoje tem até tomógrafo para pet. Então, hoje em dia é muito difícil um pet via óbito. Claro que o tutor é quem vai decidir a fazer esses exames, né? Para a gente fechar o diagnóstico. Melhorou muito hoje a excelência do atendimento em Teresina. Não só aqui, em todo o Brasil. Muito bom. E as especialidades, né? Antigamente a gente via só o nome veterinário. Hoje os profissionais, eles estão mais especializados. Sim, com certeza. Hoje nós temos oftalmologistas, nós temos oncologistas, temos cardiologistas, nós temos pessoas que são especializadas em diagnóstico por imagem. Então, em Teresina hoje não deixa a desejar de outros centros. Em termos de matéria de veterinário, de humano, né? Do profissional, como também de estruturas físicas, que nós temos vários hospitais aqui trabalhando, 24 horas, em prol do animal. Temos envolvendo nessas clínicas mais de 25 veterinários. Só em uma clínica que a gente tem conhecimento. E tem clínica até quando tem veterinário. Pronto. Verdade. Aí a gente chama a atenção da população. Acho que o maior desafio hoje já não é tanto com os profissionais e com as casas que tem algo para oferecer para esse tutor. A gente percebe que o tutor chega numa casa veterinária e ele não tem noção do que tem ali e do que ele vai levar para casa. Por isso a importância de ir mais vezes para as consultas com seus pets, procurar entender como esse pet está, como é que está a saúde desse pet, para que ele venha passar mais tempo com o tutor, né? Sim. Então, o que a gente fala para os tutores de pet é que levar sempre o seu pet, o seu animalzinho, a cada seis meses veterinário. Ou pelo menos uma vez ao ano, fazer um check-up. Porque é na prevenção que a gente vai descobrir alguma patologia e começar a tratar. Quanto mais cedo, melhor. Quando a gente fala de rações, a população às vezes pensa que são todas iguais. E é importante a gente lembrar que algo que também não se falava eram os pets castrados, né? Sim. E hoje a gente percebe que esse cuidado também é importante, porque eles podem ficar obesos, eles podem ter problema de colesterol alto, eles podem ter problema de diabetes. É tudo muito importante entender o que o seu pet tem, qual é o problema de saúde que ele pode ter. Porque algumas raças sofrem com alguns problemas de doenças mais do que outras. Sim. Nós podemos citar o púdulo. O púdulo, ele tem muitos problemas de diabetes, é cardiopata, ele tem muitos problemas de oncológicos. Então, esses animais devem ter mais atenção por parte com eles, né? Então, é bom ler também. Às vezes tem muita literatura que você pode ler sobre isso. Se não puder ler, procure um veterinário especialista da área para orientar. Cada raça tem? É, cada raça é. Porque cada um tem suas peculiaridades e particularidades, né? O dálmata. O dálmata, por exemplo, é um animal de porte grande, mas ele tem um problema imenso de ter problemas urinários. Ele tem problema de formar cálculos na bexiga. Olha só. Então, são coisas que a gente, onde é que é bonitinho tudo, mas quando fica grande, tem os problemas. Então, o doutor tem que saber, até na hora de adquirir ou adotar um animal, saber as possíveis causas de doenças que possam acometer no futuro. Eu já tive um dálmata em casa e ele não durou muito tempo. Quer dizer, a falta da informação, às vezes, faz com que você perca um pet, que era para durar uma vida inteira. E a gente quase não vê esses cães, né? Na nossa capital. Sim. Hoje, tem umas raças hoje que ficou um pouco no esquecimento. Sim. Como o dálmata, como o doberman, mas hoje já está, o chito está, pegou febre, já está abaixando um pouco, já tem outros. Assim, a gente fala muito, quando tem uma novela que bota um cãozinho, todo mundo tem aquele cãozinho para criar. Então, é muita influência, né? Mas é bom saber quais são as possíveis doenças que aquele pet possa vir, ser acometido e procurar um veterinário. E o senhor, como conselheiro regional de medicina veterinária do Piauí, o que o senhor poderia falar para os veterinários hoje e, principalmente, a boa informação até os tutores? Porque, às vezes, o que falta, a gente vê que tem informação de todo jeito, nas redes sociais, em todo lugar, e não é diferente para esse mercado também. O que o senhor diria nessa data de hoje? É, que se atenham, que ouçam muito os tutores e observem muito, observem muito, muito a conversa. Escute mais e tenta agir preventivamente. Porque, depois que acontecer algo de ruim para o cão, ou para o gato, ou para um pássaro, que isso também faz parte de animação, infelizmente, não vai ter o que fazer. Então, atenção, que é o que eu sempre falo, peça atenção e escute mais. Peça mais exames. Peça que eles retornem com frequência às clínicas, para evitar e para prevenir algumas patologias que possam levar o animal a óbito. Muito bom. E aí, a gente fala de todos esses bichinhos, todos esses pets que aí estão, e os cuidados que as pessoas devem ter realmente com esses bichinhos que estão na casa das pessoas e que a gente tem muitos como filho, né? Sim. E aí, é importante a gente ficar atento. Primeiro, eu quero agradecer ao senhor. Eu espero que, cada vez mais, essas informações possam chegar até os tutores e que esses pets possam sobreviver mais. O senhor tem mais ou menos ideia do que mudou do passado para o momento agora, em termos de idade dos pets? Olha, não tinha nenhum estudo antigamente sobre isso. Mas, com o passar do tempo e o advento das indústrias em pesquisar alimentos e medicamentos, Então, as pesquisas não é um ano, dois, é dez anos, oito anos para lançar um produto no mercado. Então, aí foram surgindo as estimativas de vida, né? Um ano de um ser humano vale a quanto do cão? Depende de raça. Pequeno porte, verde porte. Ah, depende da raça? Eu imaginava que qualquer cão, a data seria a mesma. Não, depende do porte. Por quê? Porque um cão, às vezes, de porte grande, ele trabalha mais, tem uma circulação sanguínea maior, o coração trabalha mais do que um cão pequeno. Então, ele vai ser mais acometido, vai a tendência a viver menos do que um púdor. Porque um púdor vive de 18 anos, 17 anos. Só falando disso, eu lembrei agora, eu ainda criança, meu pai tinha um cachorro que era misturado, né? Preto, lindo ele, maravilhoso. E ele morreu com a mesma idade, ele tinha 18 anos de idade. Com 18 anos de idade ele partiu. Porque a gente comparava, eu acho que ele tinha até mais, com a idade do meu irmão, né? É, mais velho. E na mente da gente, ele, nossa, todo mundo não imaginava que esse cão pudesse morrer com tanta idade assim. A gente contou 18 anos da vida dele. Isso é uma coisa, assim, praticamente inédita, né? Sim. Mas algo que chama bastante atenção relacionado a isso, é o lado emocional dos pets, né? Que hoje também tem se cuidado bastante. Sim, hoje em dia, a gente fala muito sobre isso. Tem até pessoas já nessa área, né? Adestrando os animais, passeando com eles, né? Vendo a parte emocional. Porque tem muito cão, tem muita ansiedade. Você sai de casa para trabalhar, o cão fica só em casa. Então, aquela ansiedade, ele pode até levar a se mutilar, a se cortar, a destruir cadeira, destruir mesa. Então, eles trabalham nessa parte, nessa psicologia do animal, né? Que interessante. E tem veterinário já também na área fazendo isso. Quem quiser mais informação, como é que faz? Tem o Instagram, as pessoas podem buscar? Tem o Instagram do Conselho Regional de Medicina Veterinária. É isso, é a parte do Instagram. Ou então, entrar em contato com o Conselho. O telefone é fácil de achar, tá no Google, certo? Certo, só botar CRMV Piauí, você encontra todos os telefones para entrar em contato com a gente. Tá certo, muito obrigada ao senhor. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Nós estamos aqui para informar. Agradecer a você. Muito obrigada. E mandar um dia do médico veterinário para minha filha, que é médico veterinário, ela era fontes. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.